Tava subindo o morro de carro e as novinha tava lá embaixo Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo Tava descendo o morro de moto e as novinha tava lá em cima Vem na pica, vem na pica, vem na pica, vem na pica E se desce e sobe fez eu refletir e nesse momento veio a ideia Se ela gosta de carro e de moto, então vou mandar pra ela Imagina nós lá na favela Comendo todas, todas perereca Comendo todas, todas perereca Imagina nós lá na favela Comendo todas, todas perereca Comendo todas, todas perereca 24 por 48, trancado com ela la gama 24 por 48, trancado com ela la gama Dá a jota, dá o cu pirando e depois me mama Dá a jota, dá o cu, vem, vem E depois me mama E separei, porra Vem, vem, vem Vem, será caa, vem, será caa que meu pirô ta solteiro Vem será cá, vem será cá, vem, 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 vem Vem será cá, vem será cá que meu pirô tá solteiro Vem será cá, vem será cá, vem, 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 vem Caralho, nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim Tava subindo o morro de carro, das novinha tava lá embaixo Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo Tava descendo o morro de moto, das novinha tava lá em cima Vem na pica, vem na pica, vem na pica, vem na pica E se desce e sobe fez eu refletir, e nesse momento vê a ideia Se ela gosta de carro e de moto, então vou mandar pra ela Imagina nós lá na favela Comendo todas, todas perereca Comendo todas, todas perereca Imagina nós lá na favela Comendo todas, todas perereca Comendo todas, todas perereca 24 por 48, trancado com ela la gama 24 por 48, trancado com ela la gama Dá a jota, dá o cu piranha E depois me mama Dá a jota, dá o cu, vem, vem E depois me mama E separei, porra Vem, vem Vem será cá, vem será cá Que meu pirô tá solteiro Vem será cá, vem será cá Vem, 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 vem Vem será cá, vem será cá Vem será cá, vem será cá Vem, 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 vem Vem será cá, vem será cá Que meu pirô tá solteiro Vem será cá, vem será cá Vem, 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 vem Vem será cá Vem será cá Vem será cá Vem será cá Velo